E agora, falando de emoção, agora vocês vão se emocionar, se não se emocionar ainda, se ainda não se emocionar, agora vocês vão se emocionar, sabe por quê? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que, as pessoas vivem com a gente o respeito, eu também respeito todo mundo, mas ter a honra de ter um mestre da nossa, como esse aqui, se apresentando, mas só que a lista da parceira não é para o governo, gente, esse cara, ele é a história da dança nacional, e é uma pessoa que eu respeito muito, ele é o rei, vocês vão ter noção, ele é o rei, foi coroado, gente, ano passado, ele é o grande rei, mas ele é o grande mestre, Então, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, muito aplauso, com vocês, merece meu palco e Fabíola! Vai, gente, quer ver o mais? Vai! Valeu, Pedro! Aí sim, isso é o rei, galera, gente! Uiu! Que isso, hein, velho! Que isso, que isso, hein! Uuuu! Uuuh! Uuuu! Uuuu 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 Ya Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.